Selene não é a única que sabe onde fica o esconderijo de Amália e Afonso. Eles estão numa caverna, no meio da floresta. Agora, o destino deles vai depender do silêncio de Diana. Eu acho melhor você me contar tudo o que você sabe, mas cedo ou mais tarde eu vou acabar por te cobrir. E se você não estiver do meu lado, talvez eu não consiga fazer nada para te salvar da forca. Hoje, Deus salve o Rei.